... que é responsável da VEP lá, né, do DF. Os três entraram lá e eles não conseguiam olhar nos nossos olhos. Isso foi marcante. A gente olhava e eles não conseguiam. Aquele olhar por cima, eles não conseguiam olhar nos nossos olhos. Mano... Como que o cara pode acreditar na própria mentira dessa forma, né? Ele achar que o Alexandre de Moraes ia ficar encarando preso. Gente, é muito bizarro. Olha, só ali já basta pra nós, porque a gente já sabe que que não tem nada a ver. E eu lembro dele falando. Nós todos sentados lá, nós ficamos duas horas, passamos por aquela revista absurda, mais de 200 seguranças fortemente armados lá, e a gente nu no começo e depois vestimos a roupa e ficamos sentados na posição do preso no pátio. E aquele circo todo, e ele entrou olhando por cima de todo mundo, não conseguiu olhar no olho de ninguém. E aí ele fala, né, isso já era final de abril, e ele fala, olha, lá em março, mês passado, no Dia da Mulher, a gente soltou algumas mulheres e eu fiz uma proposta pra elas. Então eu vou falar aqui pra vocês também. O preso que quiser ser transferido pro seu estado, pode peticionar pra sua advogada que a gente vai transferir. Imediatamente, vocês lembram, eu levantei a mão e perguntei pra ele, né, falei, como é que faz? É porque eu quero ir pro meu estado, meu pai era acamado, meu pai era vivo ainda, né, e ele falou, não, pode peticionar que eu vou assinar pra você. E foram seis peticões. Ah, claro, ele bateu um papo contigo ali no meio de 200, 500 presos, ele bateu um papo contigo. Nossa, puta história. Puta, olha essa aí, eu devo escrever um livro só com essa. ...que ele nunca nem leu, assim como nunca nem viu a defesa, né, E hoje a gente vê, né, use a sua... Use a sua... Criatividade. Criatividade, use a sua... É, eu tô vendo a criatividade aí nessa live aqui. Aqui a criatividade vai longe. Sua criatividade. Então é com esse tipo de narrativa que a gente tá jogando, né, e é um jogo totalmente covarde, né, porque a gente não teve... Lembrem bem, a sociedade brasileira tem que lembrar, os três primeiros patriotas que foram defendidos foram lá na cara a cara, né. Como ele viu que desandou, porque as narrativas iam cair e a sociedade ia ver o que tava acontecendo, imediatamente foi tudo pro fluxo virtual. Olha, eu acho que você devia estar preso nessa época, ou você não viu a internet depois, mas você tem acesso aí. Você viu o que aconteceu. Os advogados foram humilhados pelo Alexandre de Moraes. Depois do vexame que os advogados deram lá, falando besteira atrás de besteira, foi o vexame. A OAB ficou com vergonha, todo mundo ficou com vergonha. Inclusive, o advogado principal que começou o vexame, que é o ex-desembargador Sebastião Coelho, ele hoje é investigado pelo CNJ. Então o senhor precisa se atualizar um pouquinho nas informações aí, porque a história é totalmente o contrário do que você falou. Seguiu tudo pro virtual. E o doutor Sebastião... O virtual não faz diferença nenhuma. O virtual não faz diferença nenhuma. É tudo igual. Só não tem o palanque pra palhaço. Porque lá, não é pra palhaço falar, é pra advogado falar. O que eles falaram lá, eles esqueceram dos clientes. Não é à toa que todos foram condenados a 17 anos que estavam lá. Simples assim. Olha aí que bom. O doutor Sebastião Coelho, ali ele viu, ele já vislumbrou lá na frente o que ia acontecer. Como? Sebastião Coelho vislumbrou? Não, ele é um louco, que ele comete crime todo dia, tá sendo investigado, e a cadeia pra ele tá bem próxima. Então vieram as penas, e as arbitrariedades são 40 e poucas nulidades devidamente protocoladas, todas na OEA. E agora as narrativas estão começando a cair e serem desmascaradas, e serem mostradas, exibidas, pra nossa sociedade. E é isso que a gente quer aqui, trazer, ficar aqui à disposição, perguntas, interagir com o pessoal, e as perguntas vão surgir, né? É, com certeza. A gente quer mostrar um pouco pra vocês aí, pra vocês entenderem tudo, sabe? São muitas coisas que aconteceram. Nós tivemos um fato muito triste, que foi a morte de um irmão, do Clezão, guerreiro, sabe? Então, queremos falar um dia também sobre... Morte do irmão Clezão guerreiro? Não, Clezão era só mais um que tentou invadir os prédios. Só mais um. Só mais um que ia ser condenado. Só mais um. Ele não deixou nada de nada. Ele querendo explicar tudo o que aconteceu, vamos chamar pessoas que estavam no dia lá, que passaram com ele lá, que estavam no momento que... Maurício, cada um acredita na loucura que quer. Eles acreditam que a narrativa estava caindo. Narrativa de que eles são bandidos. Eu não sei também. É difícil, às vezes, entender o mundo que eles vivem, né? Difícil. Ele nos deixou que vocês entendam um pouquinho o que foi esse tudo, né? Então, a gente quer realmente que vocês saibam de tudo que realmente aconteceu. Não, mas a galera sabe. Inclusive, eu vou esmiuçar aqui hoje bastante coisa do processo de vocês. Vamos lá. Como era lá dentro, o que nós passamos, quais foram as mentiras. Vamos pegar outro meu programa, Beto, falar do nosso processo, todas as unidades que tem, tudo um por um. Vamos explicar o... Vai começar, vai começar. Olha lá, vai começar. Vamos lá. A gente vai entender hoje um pouquinho de lei, de código de processo penal, constituição, código penal. Vai ser legal. Vamos lá. Por que que não poderia acontecer? Sabe? Como, por exemplo, nós fomos julgados pelo STF. Nós jamais poderíamos ter sido julgados pelo STF. Opa! 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 Já começou a falar bobagem, hein? Já vou explicar aqui. Só esse detalhe, só esse único, já dava extinção, nulidade do nosso processo. Quem foi que falou essa merda pra você, querido? Quem foi que falou essa bobagem absurda? Você já leu o teu processo alguma vez? Lá dá uma aula de direito lá sobre isso. Ô, cara, vocês atacaram o STF. Já começa por aí. Eles, o ministro, ele embasou o julgamento de vocês no STF pela súmula 704. Tá? O que que é a súmula 704? Vamos lá. É isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a súmula. Cadê a súmula? Peraí, gente. Deixa eu achar a súmula aqui. Aqui, ó. Súmula 704. Tá? Olha aqui, ó. Não viola as garantias do juiz natural. Qual é o juiz natural que você acha? Que seria a primeira instância. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal. A atração. O que que é atração? Vocês foram atraídos para o foro privilegiado. Por quê? Por continência ou conexão do processo do Correo. Ou seja, vocês estão ligados numa investigação que tem pessoas com foro privilegiado. Então, vocês são atraídos automaticamente pra lá. Tá? Por foro pro prerrogativo de função. De um, doze denunciados. Acabou, cara. Isso que você tá falando é uma bobagem. Mas vamos lá. Tu quer aprofundar mais isso aí? Vamos lá, então. Bora lá. Olha aqui, ó. É... Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. É... Aqui, ó. Comprou. Deixa eu ver. Acho que é da parte... Deixa eu pegar a parte certa aqui. Olha aqui, ó. Em total e absoluta observância aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, o plenário da corte confirmou... Plenário! Não foi um só, não, tá? Plenário. O plenário da corte confirmou a competência do Supremo Tribunal Federal para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos no artigo do... Tá? Aí tem aqui todas as coisas que vocês fizeram. Olha lá. Esta denúncia decorre de investigações conduzidas nessa Suprema Corte. Ou seja, vocês foram... Como diz a Súmula 704, vocês foram atraídos para dentro do foro por prerrogativa por conta dos correus. E ele fala o nome dos correus aqui, ó. Vou te falar alguns para vocês. Aí, vai lá. Vai lá e reclama com os correus, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que ele fala o nome de alguns correus aqui, ó. Olha lá. É... A pedido da Procuradoria... Então, vamos começar já pela Procuradoria, tá? A pedido da Procuradoria da República que é o Supremo Tribunal Federal determinou a instauração de quatro inquéritos. O 4920, relativo a financiadores, BBB, partícipes por instigação, né? Que é o 4921. O 4922, que é os autores intelectuais executores. Olha lá. E o inquérito 4923, relativo às autoridades... Olha lá. 4923, relativo às autoridades do Estado responsáveis por omissão imprópria. Opa! Tá? Opa! Vamos lá. Tá aqui. Ó, o nosso querido Paulo Ricardo, visão caleidoscópica, ele disse assim, ó. Se tivessem caráter, iria dizer que o problema é cognitivo, mas acredito que seja burrice de moral rasteira mesmo. Concordo, viu? Porque, olha, eles insistem... Tá tudo explicado no processo deles, eles insistem em falar isso. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Agora, é a tendência dos nomezinhos aqui, ó. Ressalte-se, inclusive, que alguns detentores de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal já foram identificados e estão sendo investigados, notadamente, os deputados federais. Clarissa Tércio, André Fernandes, Silvia Waiampi e Coronel Fernanda, investigados nos mencionados inquéritos 4917, 4918 e 4919, Distrito Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, bem como o deputado federal Cabo Gilberto Silva, investigado na PET 10.836, tá bom? Então, essa conexão está na súmula 704, que é antiga já. Não é de hoje a súmula. Olha aqui, ó. Vamos ver de quando é essa súmula. Nem sei se tem a data aqui. Aqui, ó. Olha lá. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do Correio ao foro por prerrogativa de função de denunciados. Tá aqui, ó. Data de aprovação. Sessão plenária 24 de nove de 2003. 2003. Meu? É só pedir para os advogados de vocês estudarem ou pararem de mentir para vocês, tá? Tem que parar de mentir só, só um pouquinho, tá? É só parar de mentir um pouquinho. Vamos lá. Olha lá. Vamos mais aqui, ó. Ah, portanto, como bem sustentado pela Procuradoria-Geral da República, a ocorrência dos denominados delitos multitudinários. Ou seja, aqueles praticados por um grande número de pessoas, em que o vínculo intersubjetivo é amplificado significativamente. Pois, um agente exerce influência sobre o outro, a ponto de motivar ações por imitação ou sugestão. Tá vendo? Vocês não quiseram ir lá? Ai, só vocês podem fazer alguma coisa agora, tá vendo? Aí vocês foram atraídos para o mesmo foro do Bolsonaro, para o mesmo foro daqueles deputados. Vocês foram atraídos por continência ou conexão. Tá lá. Tá lá. É na lei. Isso é lei. Isso é lei. Ninguém inventou isso. Olha lá. Aqui, ó. Por motivar ações por imitação ou sugestão o que é suficiente para a existência do vínculo subjetivo, ainda que eles não se conheçam. Isso aí é associação criminosa também. A denúncia oferecida pelo Ministério Público aponta que não há dúvida, portanto, de que nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 todos agiam em concurso de pessoas unidos pelo vínculo subjetivo para a realização da obra comum, devendo ser rigorosamente responsabilizados pelos seus atos. Pronto. Tá aqui. Vamos lá. Vislumbra-se nesse caso que a prova das infrações supostamente cometidas por Gilberto Ackerman, e aqui também se aplica ao outro réu que a gente está falando ali, ou ainda as suas circunstâncias, né, elementares, podem influir diretamente nas investigações envolvendo e investigados com prerrogativa de foro. Entendeu agora? É só ler. Se os senhores lerem os seus próprios processos, vocês vão parar de falar bobagem na internet. Tá? Então, aqui agora ele fala da conexão. Olha lá. Olha que interessante essa parte do teu processo aqui, ó. Vocês não... Olha, eu sei mais do processo de vocês que vocês mesmos. Olha lá. Observe-se ainda que foi a própria Procuradoria-Geral da República, órgão máximo do Ministério Público da União, e com atribuição para atuar perante o Supremo Tribunal Federal, que ofereceu a denúncia a hora em análise, em virtude da competência desta Corte para processar e julgar o presente caso em face da conexão. Tá escrito aqui, ó. Conexão. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Apresentada e pleiteia a manutenção do caso na Corte. Acabou. Simples assim. E a gente volta lá. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Súmula 704. Tá aqui, ó. Ó. Não viola as garantias... Deixa eu dar um zoom para vocês lerem melhor aqui, ó. Olha lá. Tá aqui, ó. Vamos aprender um pouquinho de direito aí, galera. Olha aqui que legal, ó. Olha lá. Não viola as garantias do juiz natural da ampla defesa e do devido processo legal à atração por continência ou conexão do processo do correu ao foro por prerrogativa de função de um dos seus denunciados. Acabou, cara. Tá aqui. Olha lá. É... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Mais aqui. Mais uma parte. Aqui, ó. Ah... A comprovar que, de fato, as infrações praticadas e investigadas nos inquéritos mencionados possuem estreita relação. Dessa maneira, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Penal, a competência deve ser determinada pela conexão. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ô, meu Deus do céu. Vocês acham mesmo que o Xandão ia meter essa brecha? Vocês acham mesmo que ia meter essa brecha? Você acha que ele ia deixar alguma vírgula para nulidade de ação para o Alexandre de Moraes? Ah, meu irmão. Ó. Ó. Para. Para. Olha lá. É... Vamos lá. Aí, aqui tá, né? A parte do código, né? Tá aqui. Mas eu nem vou ler. Não precisa ler isso aqui, né? É exatamente o que eu falei. Olha aqui, ó. É... Não bastasse a existência de coautoria em delitos multitudinários. Olha lá. Ainda há conexão probatória com outros dois inquéritos que tramitam no âmbito... Do Supremo Tribunal Federal, que investigam condutas atentatórias à própria corte, né? E lembrando que ataques à própria corte... A corte abre inquérito pela própria corte. O presidente do Supremo pode abrir inquérito, tá bom? Tá? Quando o ataque foi diretamente à corte. Então, aqueles que adentraram, inclusive, na corte, tem duas conexões. Tem a atração direta para a corte, porque invadiu a corte diretamente. E tem a conexão por prerrogativa, né? Que o Correio tem ligação com os outros investigados que têm prerrogativa de foro de função. Né? É prerrogativa de função. Então, olha lá. Desta forma, não há dúvidas... Olha lá. Olha aqui, olha lá. Desta forma, não há dúvidas sobre a competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar a presente denúncia, assim como para processar e julgar posterior a ação penal. Pois é evidente a existência de conexão entre as condutas atribuídas a Gilberto Ackerman na presente denúncia e aquelas investigadas. Isso aqui também serve para o outro. É igualzinho, tá? Para o outro que está em cima dele ali. Esqueci o nome do cara, acho que é Fabrício, né? Na presente denúncia e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente, né? Referindo os procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nessa Suprema Corte, conforme já decidido em situações. Então, tá aqui, ó. Simples assim. Simples assim. Vamos lá. Vamos continuar vendo aqui o show de horrores aqui. Bora lá. Cadê? Não poderia estar sendo julgado por eles, então por isso nosso processo seria extinto. Não, não seria extinto nada, cara. Você tá mentindo, tá? E outra coisa. A maior hipocrisia de vocês é querer anular processo por competência. Porque vocês eram os primeiros a dizer que, ai, anulou o processo do Lula por competência. E agora vocês querem anular o de vocês? Vocês não acham isso errado? O de vocês tá totalmente correto. O do Lula não estava. Mas o de vocês tá perfeito. Tá ali tudo explicado. Agora vocês querem? Vocês querem anular por competência? Ai, que hipocrisia, hein, cara, de vocês? Hipocrisia, né? Não é melhor vocês assumirem o belzinho de vocês? Somente esse. Mas são mais de 40. São mais de 40 motivos. Mais de 40 nulidades? Olha, vocês são os caras que acreditam mesmo nessas histórias, hein? Caramba. São motivos que existem pro nosso processo deixar de existir. Então a gente quer falar sobre cada um. Vamos falar pra vocês entenderem todas as... O que nós passamos, né? O que nós estamos passando. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Um dos absurdos. Quando foi... Nos foi retirado o direito de nos defender presencialmente, né? Nosso advogado tá lá nos defendendo perante todos. Foi tirado. Aí foi falado que nossos advogados tinham que gravar um vídeo de 20 minutos. E teria o prazo... 15 minutos. É o mesmo prazo que tinha lá na corte. É a mesma coisa. A única diferença de você gravar um vídeo e você falar na corte, é que na corte é transmitido diretamente. E o vídeo, a pessoa entra no site do Supremo e assiste. Qual a diferença? Qual a diferença? Vocês só queriam estar lá pra vocês fazerem cortes e colocarem na internet. Tu acha que o plenário é burro? Tu acha que os caras do Supremo são burros? Vocês acham que os meninos são burros? Vocês estavam querendo é fazer cortezinho pra internet. Só que os cortes que ficaram daquela primeira vez foram cortes contra vocês. Vocês se ferraram e todos foram condenados a 17 anos. Simples assim. Vocês só queriam a exposiçãozinha ali pra se candidatar depois a alguma coisa. Os advogados de vocês. Mas, ó, a corte pegou isso na hora. A corte pegou. 15 ou 20 minutos. Eu não lembro, tá? 15 minutos que era pra fazer a defesa. E esse vídeo, eles tinham que subir no site do STF. Que no período de uma semana, todos os ministros tinham pra poder analisar o caso, escutar a defesa, escutar qual que é o processo normal. Eles são juízes, certo? Eles têm que escutar a acusação, escutar a defesa. E a partir dessas duas informações, dá uma decisão pra gente, né? Do que seria. A tal bota, né? É. Então, assim, como funciona em todos os sentidos, né? Se pegar qualquer juíza. Mas é assim que foi feito? Qual é a dúvida? Não entendi qual foi a dúvida aí. É assim que funciona. Ele escuta a acusação, a defesa e toma... É Fabrício o nome dele? Eu não lembro se é Fabrício ou Maurício. Eu não lembro agora. Acho que é Fabrício, né? Tá aqui os processos dele. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Pera aí. Ele é o... O nome dele aqui... Cadê? Ele é Fabrício, isso mesmo. Fabrício. Ô, Fabrício. Só pra te esclarecer uma coisa, Fabrício. É... Que você tá falando aqui do vídeo. É a mesma coisa. Eu não entendi qual é a tua dúvida e qual a parte da defesa que falhou aí nessa tua fala. Eu não entendi. A atitude de acusação tem que ser tomada. No nosso caso, os advogados, já sabendo como tava tudo errado, deixou pro último minuto. Então, o prazo era até sexta-feira, meia-noite. Um advogado meu, vou dar o exemplo do meu advogado. Ele deixou pra colocar lá 11h58, faltando... Ah, que bom que você tá falando da má-fé dos advogados, hein? A má-fé dos advogados. Que bom. Que bom que você colocou a má-fé dos advogados aí, de postar no último momento porque quiseram. E não porque estavam trabalhando nos processos. Eles colocaram de última hora pra atrapalhar o Supremo. Ah, que bom. Obrigado por essa maravilhosa informação. Obrigado. Que lindo. Como vocês são bonzinhos, né? Colocando, protocolando no último minuto pra atrapalhar e atrasar os processos. Pô, o Supremo não tem nada pra fazer, né? O Supremo não tem nada pra fazer. Que bom que você tá falando isso. É bom saber. Aí o Alexandre de Moraes já vê aqui o vídeo, né? Espero que um dia veja. E já vê que eles estavam de má-fé mesmo. Que bom, hein? Você é bem inteligente, viu, Fabricio? Você é um cara bem inteligente aí e colocou teu advogado aí numa saia justa. Bizarra, hein? Então quer dizer que vocês colocavam no último minuto de propósito. Ah, entendi. Só que eu vou te falar uma coisa aqui, viu, queridão? O Supremo Tribunal Federal, ele tem dois computadores de inteligência artificial. Dois computadores com inteligência artificial. Tem um que chama Vitor, que inclusive é o meu nome. Tá? Eles têm dois. Ele tem duas inteligências artificiais trabalhando lá. Tá? Um chama Vitor e o outro Victoria. É o nome da minha filha e é o meu nome. Olha que coincidência. Vitor e Vitória. Provavelmente esses vídeos, eles passam pela inteligência artificial e em segundos já sai o texto. Deve ser feito assim. Já sai o texto exatamente do que teu advogado falou e já deve ser feito uma comparação com a petição das alegações finais do teu advogado. Se ele falou a mesma coisa, ele em poucos segundos, em poucos minutos, segundos, ele já sabe o que o advogado falou e que ele simplesmente colocou exatamente a mesma coisa das alegações finais. As alegações finais são colocadas bem antes da parte falada. Então provavelmente a inteligência artificial, ela simplesmente pega o vídeo, já pega tudo que foi falado no vídeo, já compara com a alegação final. Deve ser assim. Eu imagino que seja isso. Tá? Porque eu já vi três ou quatro, já mostrei aqui no canal, três ou quatro advogados falando nesses vídeos. E eles simplesmente estavam quase que lendo a alegação final. Qual é a diferença? Nenhuma. A alegação final, por escrito, é a mesma coisa do que eles falaram no vídeo. O que que mudou? Nada. Nada. Simplesmente nada. Simples assim. Então esse papinho de que, ai, o vídeo tinha cinco minutos. O vídeo tinha cinco minutos. Mas não tinha nenhum fato novo. Não tinha nada. Era simplesmente a carinha do advogado num cromaquiz drúxulo, com um microfone de merda, falando as mesmas coisas que ele já tinha defendido vocês. Mesma coisa. É uma defesa redundante, só que falando. Mesma coisa. Faltando dois minutos na meia-noite. Tá? Vídeo de quinze minutos. Quando foi meia-noite e quatro, já, o Alexandre de Moraes já deu minha sentença. Com sete e poucas páginas. Cento e quatro, olha. Cento e quatro páginas. Porque ele já tem, o Alexandre de Moraes já havia analisado as petições por escrito. Por escrito. Se o cara vai lá e faz um vídeo que não tem nenhum fato novo, não tem nada, isso é fácil de verificar. Eu peguei o vídeo dos advogados aqui, eles falam muito devagar. Eles falam assim, ó. Então, excelência, se nós formos analisar desse lado aqui, eles falam assim. Eu já metia na velocidade de quatro, já, já via na velocidade de quatro. Não tinha nem velocidade de quatro ali, já em dois minutos eu vi o vídeo. Eles falando exatamente a mesma coisa que já tava na defesa. Redundante. Ô Gui, meu querido, meu primo, bom te ver. Cento e quatro páginas, meia-noite quatro. Você fala, caramba, como que quatro minutos, seis minutos depois que um advogado mandou um vídeo de quinze minutos, como que ele me dá uma decisão já, ou seja, tava... Já tá tudo, já tá tudo pré-analisado, querido. Tu acha que ele vai tá lá esperando o vídeo pra fazer uma sentença inteira? Já tá tudo pré-analisado. As provas já tão tudo lá, cara. É... Vamos lá. Tava montado, tava... O querido Paulo do canal Visão Calidoscópica, ele falou assim, já te... Já falam e andam. Tá esperando muito deles. Tem que descer o sarrafo para a comparação. A avaliação desse cognitivo é muito clara. Pronto, vocês acham que estão preocupados em saber o que vai ser a defesa? Nem escutaram. Para, velho. Não mexe essa que não escutaram. Teve até você lá. Vão ficar calado. Na frente do juiz. Vão ficar calado. Só vão responder a defesa. Mano, as provas tão lá. Vamos mostrar as provas de novo aqui? Vamos mostrar o Fabrício, ó. Esse aqui que tá falando que não teve defesa, o Fabrício, tá? Deixa eu pegar aqui o processo do Fabrício aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o processo do Fabrício aqui, ó. Ó, ele falou que não fez nada, gente. Ele é inocente, tá? Então, vamos mostrar aqui ele inocente, ó lá. Ó lá. Fabrício inocente. É esse aqui, ó. O Fabrício é esse meninão aqui, ó. Ó, o Fabrício é esse meninão de óculos aqui, ó. Ó lá. Fabricião, meninão. Ó lá. Todo pimpão. Todo meninão. Ó lá. Tá aqui, ó. Ó o Fabrício, ó. Será que ele fez alguma coisa de errado? Será que ele invadiu o prédio? Será? Será que ele tava aí? Ele era vítima aí? Ó lá. Será que ele era vítima? Com óculos pra... Já pra não ser atingido pela bomba de gás lacrimogêneo? Será? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ele filmando quebra-quebra, filmando tudo. Ó lá. Vamos pegar mais aqui, ó. Ó lá. Ele filmando quebra-quebra. Ó lá. Os caras quebrando tudo. Ó lá. Ó lá. Tem mais. Tem mais. Ó lá. Ó lá. O Fabrício, ó. Que falou que não viu grade. Ele filmou as grades, ó. Isso aí tudo é imagem do celular dele, gente. Ó lá. O cara nem tirou. Ó, pra você ver, o cara nem tirou o adesivo do óculos. O cara foi com o adesivo no óculos e tudo. Ó lá. Não tá nem aí. Ó, Fabricião. A tua inocência veio de onde? Que defesa que tu não teve? Tu mesmo criou as provas, cara? Como é que tu quer ser inocente se tu criou as provas? Ó lá. Olha ele lá. Acampado lá, ó. Querendo golpe militar. De bonézinho. Quem é que vai pra uma manifestação pacífica com boina do exército? Só com boina do exército ou o quê? Que tu quer o exército e invada tudo, né? Tá aqui, ó. Ó lá. Ah, tem o Fabricião. Pô, o que não falta teu é prova. Ó, o que não falta é prova, cara. Tá aqui, ó. Todas as provas, ó. Você, ó. Olha aqui a bandeira, ó, gente. Eu vou dar um zoom aqui, ó. O que tá escrito aqui, gente, no vídeo que ele, ó, gravou? Olha, o que tá escrito aqui, ó. O que tá escrito aqui, ó. Quem é que adivinha o que tá escrito aqui? Alguém adivinha o que tá escrito aqui, não? Eu quero que você escreva nos comentários. O que tá escrito aqui, ó. Escreva aí nos comentários. O que tá escrito aqui? Spark Crest falou. Inter de Milão. Meu, ó lá. Todo mundo pedindo intervenção militar e ele falando, e ele falando que, e ele falando que é inocente. Ó lá, ó lá, ó lá. Ele filmando a galera invadindo o Congresso, ó lá. Puta, cara. O cara fez muita prova. Olha ele gritando aqui, ó. Olha o STF invadido ali na frente, ó. É o STF ali? Ó lá. Não, ali é o Palácio do Planalto ali, né? Ó lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha ele, ó. Todo pimpão. Todo meninão. Olha lá. Gritando, ó. Tomamos poder. Tomamos poder. É tudo nosso. Ó, ele de oclinhos, ó. Ele seguiu todas as instruções contra as bombas de gás lacrimogênio. Fez tudo, ó lá. Ele aqui mais, ó lá. Olha aqui. Olha as palavras. Isso aqui não é piquenique. Isso aqui é uma guerra. Ele falando. Olha lá. Mais, ó. Mais, meu. Tem muito foto. Olha o processo dele, gente. Os caras pegando as grades e levando as grades embora, velho. Olha aqui. Olha o que ele falou aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que ele falou. Fabrício de Moura Gomes filma a destruição do prédio e grita. Olha o STF tomado. Aí ele aqui de novo. Fabrício Moura mostra a destruição do Supremo Tribunal Federal e diz. Aqui quem manda é o povo. E invadimos o STF. Cara, foi você mesmo que falou isso, cara. Você tá falando que tu é inocente do quê, brother? Assume teus B. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O STF aí, destruído. Cara. Cara, que bizarro. E ele, olha ele aqui, ó. Mostrando tudo destruído. O cara mente não fica nem vermelho. Ele falando. Invadimos o STF. E ele quer que o Alexandre de Moraes anule o processo dele. O cara mesmo é réu, confesso. É o confesso. Mano, como que pode, cara? Mano, como que pode? Ele tá com essa cara lavada aqui falando. Mano. Do jeito que foi, já tava pronto. Já tava lá. Já subiu já. E eles nem tiveram. É tão, é tanto. Eles tão... Um grande beijo, Cice. Cice, querida. Alegria te ver aqui, querida. Obrigado. A Cice mandou 100 estrelinhas pra live, gente. Manda coraçãozinho pra Cice. Queridona. Valeu. Tão impunes, tão a certeza que nada vai acontecer com eles, que ele podia se preocupar. Poxa, calma aí. Vou dar a sentença depois. Vou esperar. Amanhã, no outro dia eu dou. Ele tem uma semana pra dar a sentença. Mas não. Eles querem mostrar que... Caraca, mano. Olha o que o cara fala do Supremo, brother. O cara é sem noção, gente. Ele não tem a mínima ideia. Ele acha que o ministro, ele fica olhando... Cara, tem vários juízes lá junto com ele. Já tem toda uma padronização. São milhares de processos. Cara, você não tem noção do que eles fazem lá. Lá é trabalho. O bagulho é louco. Lá. E o teu processo tá esmiuçado. Parte a parte do teu processo. Ou tu acha que eles pegaram a tua... Não tá aleatório. Você não tá vendo tuas fotos aqui, cara? Você não tá vendo tuas fotos aqui, ó? Tu não tá vendo que ele pegou parte por parte do que tu fez lá? Tu não tá vendo que tá... Olha, tem todas as tuas fotos aqui, ó. Tudo. Tem georreferenciamento. Olha aqui, ó. Eles sabem em cada lugar que tu esteve. Olha lá. Olha lá. Os laudos, cara. Tu acha que o STF ia te colocar na cadeia por nada? Tu acha que eles iam se queimar por causa de um Zé Mané, cara? Pelo amor de Deus, velho. Ele é o Supremo, velho. Lá não é Casa da Maria Joana, não. Olha aí, ó. Ó. Com todo respeito à Casa da Maria Joana, né? Aqui, mas olha aqui o negócio. Olha isso aqui, ó. Cara, aonde tu tá achando que eles... Tá tudo aqui, cara. Separadinho. Olha, tem. Olha aqui, ó. Qual a tua alegação de inocência, velho? Qual a tua alegação de inocência? Eu acho que o Alexandre de Moraes ainda foi muito ainda... Deu muita trela pra vocês com essas fotos aqui. Não precisa ver de nada. Olha aqui, cara. Tem dezenas de fotos, velho. É muita coisa, velho. Ó lá. É muita. É muita prova, gente. Olha, olha ele aqui, ó. Comemorando a invasão. E o cara acha que tá certo ainda. Não é possível. Eles não têm medo de nada e são acima da lei. Eles fizeram como se fosse questão pra jogar na nossa cara mais uma coisa. Meia-noite, quatro, 104 páginas com a minha sentença, 16 anos e meio de condenação. Aí você fala, caramba. Mais uma coisa que eles estão preocupados. Tá reclamando que a justiça é rápida? Vocês reclamaram que a justiça é lenta. Agora que a justiça foi rápida, você tá reclamando? Então, gente, são muitas coisas, sabe? Vocês vão saber de tudo. A gente quer que vocês saibam de tudo, que vocês entendam tudo o que realmente aconteceu. E esse o nosso papel vai ser. Também vamos trazer notícias. Cara, como é que eles vão se defender, gente? Eu tô querendo saber como que ele vai fazer um vídeo se defendendo daquelas fotos. Como que ele vai fazer isso? É, mas assim, olha, eu tô curioso. Tô curioso pra saber. Hoje foi meio rápido, no meio de última hora, né, Beto? O Beto colocando e ligou assim, ó. Vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, putz, Beto. Então vamos, Beto. Né? Ó, Fabrício, foi desse jeito aí que tu foi preso. Vamos lá, vamos fazer de última hora. Vamos lá, vamos invadir o Supremo. Vamos lá, vamos invadir, vamos invadir. Vamos lá agora todo mundo. Aí tu foi preso, tá vendo? Tudo que tu faz desse jeito, sem pensar, é o que dá merda. É isso aí. Decidiu pra fazer. Ô, Fabrício, outra coisa, né, na visita que a Rosa Weber falou, né. Quero deixar bem claro pra todos vocês. Ela como se estivesse se desculpando, assim, que não é uma decisão monocrática dele. Todo o colegiado aprova o que tá acontecendo, né. Aquele absurdo que ela... Absurdo? Não é. Ela não tava com vergonha de falar isso. Ela só tá falando que vocês se poderam, literalmente, com anuência de onze ministros. Só isso, só que ela quis dizer, tá bom? Ela falou ali. E outra coisa que foi muito marcante pra todos nós. Eu lembro que a gente conversava muito no pátio e nas celas sobre como que foi o trâmite durante o auditório, né. Ali, quando a gente tava respondendo, foi pra testemunha de acusação, aquela audiência, né. Naquela audiência que sentaram as três testemunhas de acusação. Então, os policiais, coronel e tal, que eles olhavam assim... Você conhece o Gilberto? Eles olhavam assim... Ah, irmão, não, não mete essa! Ah, irmão, não mete essa! Não mete essa, mano. Você acha que os policiais, no meio de cinco mil pessoas, iam reconhecer o Gilberto Ackerman? Eu reconheceria pela orelha, mas é porque eu tô vendo muito você aqui. Agora, o cara que te viu lá só uma vez, talvez não tenha olhado pra tuas orelhas. Aí não dá. Aí não dá pra reconhecer, rapidão. Mas se o cara der duas, três olhadas pra você, já pelas orelhas ele já reconhece. Isso aqui não foi isso que aconteceu lá. Cara, não é possível que o cara tá metendo essa, gente. Não é possível. Uma turma quebrando, e esses eu lembro, esses eu lembro. Agora, esse aqui eu não conheço. Ô, cara, associação criminosa. Você vai responder pela quebradeira também. Não importa se você quebrou ou não quebrou. Só que aí eu vou mostrar, Gilberto Ackerman. Eu vou mostrar uma coisinha aqui do seu processo, que é muito boa de mostrar. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui uma partezinha do Gilberto Ackerman. Né? Que ele falou que não quebrou nada, né? O Gilberto Ackerman. Ele falando que não quebrou nada. Vamos lá. Ó, já começa que o Gilberto Ackerman, que falou que não quebrou nada, ele tá com bomba de gás lacrimogêneo na mão. Olha lá. Ele com bomba de gás lacrimogêneo na mão. E esse cara aqui, acho que isso aqui é uma bucha de alguma arma, alguma coisa. Não sei o que que é exatamente. Olha, olha lá. Ó. Ele com bomba de gás lacrimogêneo. Vamos ler o que que ele escreveu? Vamos lá. Olha o Gilberto Ackerman, que falou que não quebrou nada. O que ele disse no vídeo, né? O próprio Gilberto falando. Eles estão cercando nós. Por isso é que nós viramos o sofá na beira da escada. Ele pegou um sofá. Virou o sofá na escada pra que os policiais não pudessem subir. Olha lá. Eles estão cercando nós. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tô lendo junto com vocês. Essa parte aqui, ó. Abre aspas. Gilberto Ackerman falando. Eles estão cercando nós. É por isso é que nós viramos o sofá na beira da escada. Selva, selva, porra. Vamos pra dentro. É isso, galera. Vem, vem, vem. Isso era sabido. Dois ou três vão tombar. E o resto é aguentar. Agora é aguentar. Vem, vem. Vem que eu tomei as minhas. Ele tá visivelmente chamando as forças de segurança pra brigar. E tá querendo meter essa calozeira monstra aqui. É muito calozeiro, gente. E então quando os três caras que tão ali pra te acusar, que vão dar a prova cabal pra você ou ser incriminado, a prova cabal é o guarda ter que te reconhecer ou a prova cabal são os próprios vídeos que você fez no seu celular, cara? Não mete esse caô, velho. Puta caô de merda que você meteu agora, velho. A prova cabal é um guarda que tava vendo cinco mil pessoas te reconhecer. Ah, mano. Ô, 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 velho, 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 na boa. Puta merda, cara. Ô, ô, ô. Ô, tá precisando... Ô, cê tá chamando duzentos milhões de brasileiros de otários. Otários. Só que a gente não é, tá? Desculpa. A gente não é. E eu responderia por vandalismo, vandalismo e ou não tem provas. Então, em... Responder por vandalismo? Como assim responder por vandalismo? Tá lá o que você falou. Você falou que queria tomar o poder. Você falou que tava lá e dominou que era tudo de vocês. Vocês queriam tomar o poder. Tentativa de golpe de Estado. É isso que você tá sendo condenado. Tentativa de golpe de Estado, tentativa de rompimento do Estado Democrático de Direito. E se você não gosta dessas leis, você reclama com o Bolsonaro, porque foi ele mesmo que sancionou. Tu foi preso pelas leis do Bolsonaro. Sancionadas em 2021. Só pra você ficar sabendo, tá? Vamos lá. Em dúbio pro réu, né? Teria que ser solto. Né, então... Em dúbio pro réu? Que dúbio? Que dúbio? Que porra de dúvida que eu tenho aqui? Que dúvida que a gente tem? Alguém tem dúvida que o Gilberto Acker é uma golpista? Montou uma barraca em frente ao QG do Exército. Não sei pra quê. Aí, tá aqui, ó. O réu... O réu exalta a invasão do Congresso. O réu... Olha lá. Vamos lá. O réu exalta a invasão do Congresso. Inclusive, juntando carcaça de bomba de gás lacrimogênio e bala de borracha. Informando que teria levado dois disparos. E juntamente com outro manifestante golpista, exalta que encarou oito de frente. Qual é a dúvida que tu é golpista, cara? Qual é a dúvida que tu é golpista, né? Que porra de dúvida que tu tem? Que dúbio pro réu? Que dúbio pro réu? Quanto tu tá tirando essa merda de dúbio pro réu? Cara, mano. É muito cara de pau, velho. Pensa num cara cara de pau. É isso aí. Olha lá. Mano. Olha lá. E olha o que ele fala aqui, ó. É pela sua mãe, cara. É pelo seu pai, pelo seu filho. Então, tu tá tomando estado pela mãe dos outros, pelo filho dos outros. Não, eu não pedi pra você tomar estado nenhum. Tomou estado porque tu quis. E tu veio falar duplo pro réu, mano. Ah, mano. Cara, cês gostam de me dar pauta aqui também, mano. Cês gostam de me dar pauta, né? Parece que faz de propósito. Então, foi ele que matou. Não tem prova que ele matou. Não tem prova que ele quebrou. Não tem prova que ele... Não tem prova? Gente, eu tenho... Eu tô com algum problema? Tô vendo coisa aqui? As fotos dele é tudo mentira? Ô, STF. STF. Ó, é um pedido que eu tô fazendo aqui, STF. Por favor, STF. Liberem os vídeos na íntegra. Os vídeos desses condenados, libera na íntegra. Por favor, a gente quer ver os vídeos na íntegra. Por favor, que a gente quer ver os outros detalhes. Nossa, por favor. Ele queria o golpe de estado. Então, vou ter que soltar o cara. É o mínimo. E as três testemunhas pra todos nós. Pra todos. Não, não sei. Não sei. Não foi esse cara, não. Não, isso aí. Eu não sei. Porque tinha... É claro que ele não sabe. O advogado faz de propósito. Ele pergunta pra um cara. Ô, olha só. Um cara no estádio de futebol. Briga de duas torcidas. Duas mil pessoas brigando. Aí o advogado de um dos vagabundos que tava brigando, chega e fala. Você reconhece o meu cliente? Não, não reconheço. Inocente. Mas calma. O teu cliente fez um monte de vídeo dele próprio na briga. Tá bom, Gilberto. O que te condenou foram os teus próprios vídeos no teu próprio celular, cara. Porque eles mesmos falaram. Tinha uma turma que tava ordeiramente sentada, alguns de joelho. Ô, cara. Não tem ordeiramente dentro do Palácio do Planalto. Isso não existe. Dentro do STF. Não tem. Se você já tá lá dentro, já não é ordeiro. Se você já tá lá dentro, você já é um criminoso. E você incorre nas mesmas condutas dos outros que estavam junto com você. Isso se chama associação criminosa. É isso que você respondeu, entendeu? Joelho, alguns em oração. A gente tem vídeos e vídeos aí pra mostrar. Pessoas na frente da fileira do exército, lá em oração. Quase. Como é que vocês entraram lá? Como é que vocês conseguiram ficar de joelho na frente do exército? Como é que vocês conseguiram? Vocês são mágicos? É o David Cooperfield? Vocês atravessam espelhos? Como é que vocês chegaram lá? Tem algum truque de mágica? Ah, porque vocês quebraram as portas, quebraram os vidros e entraram. Ah, entendi. Então você é criminoso. Com as bandeiras no chão. E realmente, alguns se entraram no efeito manada, quebraram alguma coisa lá e tal. E teriam. Teriam que responder. Mas aí é engraçado que a gente sabe que não estavam lá com a gente. Esse é o detalhe. Não tem um patriota que ficou preso lá. E o único que se dizia de esquerda pra ajudar a cereja do bolo. Se dizia de esquerda, falava que ia sair com uma Hilux, que ele tava com a vida feita. É o único dos mais de 1.800 presos que é o único que foi absolvido. Quem foi absolvido? Mas bom, Jorge, manda essa aí pra nós aí. Fala nome, fala processo, fala tudo, pô. Você tem que abrir essa aí pra gente também. Estranho, né, cara? Estranho. Você falando da testemunha de acusação, é um fato muito, muito, muito engraçado, gente. Os três falaram o seguinte. A maioria estava nos ajudando. A minoria estava quebrando. E quem estava quebrando, eu me lembraria. Gente, a maioria estava nos ajudando. Como é que você ajuda alguém já estando dentro do prédio invadido? Gente, eu queria saber que planeta esse pessoal vive, gente. Aí o advogado perguntava, esse meu cliente, você lembra dele? Ele ia na câmera olhar e falou, não, não lembro dele, não quebrou. Ou seja... Ai, gente. Olha, essas defesas desses advogados, gente, são hilárias. O advogado deles perguntava pra um policial se ele lembrava de um cara no meio de 5 mil pessoas. Não, eu não lembro dele, não. Como que ia lembrar? Primeiro, como é que você ia lembrar desse cara aqui, ó? Eu quero saber o seguinte, ó. Como é que vocês lembrariam desse cara aqui? Como é que vocês fariam pra lembrar? Ele é esse cara aqui. Como é que vocês lembrariam dele, gente? Como é que você lembra de um cara mascarado com óculos que nem o adesivo tirou da frente? Como é que você lembra desse cara? Como é que você lembra de uma pessoa assim? Gente, gente, é inacreditável. É inacreditável. Como é que tu lá, ele lá, na audiência, sem máscara, sem nada, com o cabelo cortado, sem barba, e ele, lá no dia, ele tava assim, como é que tu vai, como é que tu vai, é... lembrar de alguém? Ah, gente, ah, ô, ô, Fabricio, puta merda, Fabricio, cacete, mano. Cara, olha, não tenho nada contra vocês, pessoalmente, eu tenho contra vocês pela democracia, né? Porque vocês são, só que agora já tô começando a pegar asco, já de tanta mentira. O que, quando ele falou, quem é de direito, assim, eu não entendo, mas o advogado que é de direito, principalmente criminal, as principais forças, a maior força que existe para qualquer decisão são as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. Quê? O quê? Ai, meu Deus! Quem falou isso pra tu, cara? Quem falou isso pra tu? Testemunha? Ai, meu Deus! Não, 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 aí tirou, aí tirou, 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 ele tá querendo tirar a gente mesmo, gente, é zoeira mesmo, vamos lá, ó, de novo. Ou seja, o que, o olho falou, quem é de direito, assim, eu não entendo, mas o advogado... Tu não entende? Ah, vá, tu não entende nada de... Ah, eu nem percebi que você não entende nada de direito, eu nem percebi, Fabricio, nem percebi, nem percebi, vamos lá, ó, eu nem percebi que tu não sabe nada de direito, vamos lá, olha a atrocidade que ele vai falar agora, vamos lá. O advogado que é de direito, principalmente criminal, as principais forças, a maior força que existe para qualquer decisão são as testemunhas, estão de acordo com... Puta merda, puta merda, testemunha, cara, tu tá falando sério? Então quer dizer que se eu tenho todas as tuas fotos dentro da invasão, todos os teus vídeos dentro da invasão, que eu tirei do teu celular, do teu, o teu próprio celular, com o teu georreferenciamento, com os teus vídeos, com a tua voz, com a tua cara, com o teu DNA, com tudo teu, vale menos do que um policial no meio de 5 mil pessoas que disse que não te reconheceu. Puta merda, cara, olha, cara, eu vou te dar o troféu, olha, sei lá que troféu que eu vou te dar, o putê que eu não sei mais é... Não, eu posso te dar o troféu 3i, 3i, eu vou te dar o troféu 3i. Ignorante, ignorante, e ignorante. Cara, tu é ignorante, é o top 3, ignorante, porque cara, não é possível que tu falou a bosta dessa, e eu duvido que um advogado tenha falado uma merda dessa pra tu, eu não quero acreditar, por mais que eu, por mais que eu acho que as defesas de vocês foram ruins, eu não acredito que o advogado te falou uma atrocidade dessa, aí tu tá me metendo no cauzão mesmo. Ah, pelo amor de Deus, velho, não dá, não, não, é sacanagem. Tão de acusação, pão de defesa. Nossa. Ah, é, então chega lá, a testemunha fala, olha, fulano de tal, matou fulano de tal, tá, aí o juiz fala, prova, não, não tem prova nenhuma. Não, mas eu vou condenar assim mesmo porque a moça falou que ele matou. Ah, a testemunha vale muito, viu? Vai nessa, vai nessa. Nós, de defesa, nós não tivemos direito de testemunha, nos foi, mais uma coisa que nos foi cortada. Mentira! De novo, olha, ô Fabricio, 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 cara, você podia só parar de mentir, já dava bom pra vocês, era só parar de mentir. Vocês tiveram todos os direitos às testemunhas. Só que as testemunhas que vocês queriam eram testemunhas abonatórias, testemunhas que só iam lá, que não estavam no dia dos fatos. Testemunhas que só iam lá pra falar bem de vocês. Estas testemunhas foram manifestadas e representadas nos autos do processo por escrito. Testemunha abonatória não serve pra testemunhar lá, porque não é testemunha dos fatos. No dia dos interrogatórios só pode ser testemunha que estava lá, que compareceu, que viu alguma coisa, que tem alguma prova, que tem algum fato novo, cara. Pelo amor de Deus, velho, ou as testemunhas que vocês chamaram eram correus, que também não pode. Ou ela era abonatória, que não tem nada a ver com o dia, ou era a própria pessoa que estava vinculada a você na associação criminosa. Um criminoso não pode dar testemunha de outro criminoso. Ô, queridão, pelo amor de Deus, queridão, vamos parar com essa causeira aí que está feio, mano. que tudo muito bom, cara. as testemunhas de acusação, elas só foram lá para quem viu os guardas falando, eles estavam falando do momento, como foi, só para configurar que houve depredação. Agora, o seu advogado perguntar para o policial que se reconhecia a você, isso não quer dizer nada. Isso é uma defesa inócua, porque o que vale, o que valeu para a tua condenação foi tudo aquilo que você mesmo produziu e a tua própria prisão em flagrante. Cara, você foi preso em flagrante. Eu vou repetir, você foi preso em flagrante. Acabou, velho. Tem desculpa. De nada, Valia, de nada. Podia chegar uma pessoa e falar assim, não foram eles, eu sei quem foi, eu consigo reconhecer, podia falar qualquer coisa, já estava tudo programado o que foi. Então, só fomos escutados, só fomos ouvidos, só teve a testemunha de acusação, porque é um processo. Porque o que ia acontecer com nós, independente do que fosse falado, qualquer coisa podia ter sido falada. Já era certo que cada um já estava lá pré-programado. Ai, Fabrício, puta, cara, que merda, velho. Olha, na boa, eu não sei se eu sinto pena, eu não sei se eu sinto raiva, porque eu não sei se você está falando isso porque alguém conseguiu fazer uma lavagem cerebral em você, eu não sei, eu não sei, é um misto de emoções aqui, eu estou sentindo um misto de emoções ruins, obviamente, porque, cara, um cara adulto, que nem você, velho, fala um monte de mentira dessa, mesmo sabendo que produziu diversos vídeos contra, você mesmo produziu as provas, cara. Pelo amor de Deus, cara, que bizarro, velho. tomado a nossa condenação. Então, a gente entende hoje que não adianta advogados, advogados de 500 mil, 1 milhão, você pode ter o melhor advogado do mundo, não adianta de nada, porque já está. Cara, primeiro, que você não teve o melhor advogado do mundo, já começa por aí, eu nem sei quem é teu advogado, mas ele não é o melhor do mundo. Já começa por aí, eu nem sei, sabe quem é? Só tem um advogado melhor do mundo, que é o top, top, top. Eu não sei se ele era teu advogado na época, mas só existe ele, porque ele mesmo colocou lá que ele é o top three, advogado mais influente das galáxias. Aí, é ele lá que falou isso, tá? Eu nem sei se ele é o melhor do mundo. Mas, cara, na boa, a linha que vocês preferiram foi mentir para o juiz. A partir do momento que você tenta enganar o juiz, pode ter certeza que tua pena é agravada. Pode ter certeza que isso vai contar para a dosimetria. Tenha certeza. Está tudo programado. Eles não lembram nada. Nada que foi colocado pelos advogados foi lido. Nada. Até muitos processos têm nome de outras pessoas. Eles pegaram o contra, copiavam e colavam e às vezes esqueciam de... Ah, para de mentir, cara. Para, velho. Não dá uma dessa, brother. Vai, parou, mano. Parou, velho. Mano, como que é tudo igual se tem tuas fotos lá tudo separado, velho? Não mete essa. Era a tua foto que estava lá ou era a foto de outra pessoa? Não era a tua foto? Acabou, velho. Mas aqueles vídeos que produziu lá, todos os vídeos lá, tem até o nome do arquivo. Não era o arquivo do teu celular? Então não mete essa, velho. Vai, vai, vai. O meu processo tem uma parte que não é meu. É do Davis. Eu estive lá preso com o Davis e ele me contou como foi o dele. Ele foi preso com isso, isso, isso. E exatamente as coisas do processo dele estão no meu. Eu não fui preso onde... Ô cara, você deve ter lido a parte do processo que diz que pessoas foram presas com tais coisas. Então você, você que estava junto na mesma associação, você vai responder pela arma também. Se tinha gente armada e gente não armada, todo mundo vai responder pela arma. É assim que funciona. É crime multitudinário associação criminosa. Onde ele foi e não foi peio comigo que foi lá, que é uma mochila com algumas coisas que era dele lá que não foi comigo e está no meu processo como se fosse eu. Não está no teu processo como se fosse você. Está no teu processo para dizer que a organização armada, a organização armada possuía aquelas coisas. Ele só estava lá no meio da multidão armado porque você e outros deram guarida. Onde ele foi